Nós é o réu, hip hop, que não é pop, saca esse flow top Sua, desce, nível, sobe, escana no walkie talk Ah, 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 passei partido hasta la vista Não encosta em mim, cê tá falando com a tira O réu, quero o réu Já vem com nós aí, rapaziada Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, ah, ae Cê pode ser o Dudu, só que infelizmente hoje Truta vai ter, é caroço nesse angu Ae, que a rima é icônica O seu nome é uma trisílaba não Só que você não tem a tônica Ae, isso que tá, sabe sua rima é fraca Cê não tem tônica, só rima de ressaca Ae, é isso que acontece Truta vai vendo que Quando cê rima cê só tá no estresse Ou seja, seu verso é comum Cê só rima de ressaca Cê tá proibido, área 51 Ae, você nunca vai conseguir sacar Pelo Vitor, a sua pessoa vai empacar Por isso que daqui Hoje eu te expulso Cê tá de invicta Só invicta na porra do seu pulso Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Quando MCs me vê me corre Pois eu não sou qualquer um Né 51 O seu quase é 51 E cê pode até mudar Aliado não sou tônica Mas no freestyle te faltou gingado Ou cê pode até tomar uma dose Tudo é tipo whisky Eu sou Johnny Mas Walker é você E não rebate nesses talk Porque agora você fala muito Tipo walk like a talk Cê não escuta amigos É por isso que você não pode discutir comigo Eu sou tipo Red label Mas sou black label Nesse pit Fazendo tudo E o campo Me chamaram Red trick É tipo Red trick Eu tenho truques na manga E é por isso que esse cara Ainda é muito ruim Vou Cê quer vodka com manga Mas ele é muito fracassado Ele bebe zin Sem zin E ae Vamos lá Fala atrás Entenderam Barulho Para cima Do Mariano Do 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 Véi Cês não entenderam O que os caras falaram Pelo jeito É né Só bebe coronte Dá nisso Ó Zé Os caras bebe coronte Aí Acontece assim Vão Vamos fazer a votação De novo Escolhe um e grita Pelo amor de Deus Senhor Ó o teu jeito Que tá aqui hoje Barulho Para cima Do Mariano Do 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 Recomece Filho Fala português Família Vamo lá Brincadeira Pode zóar Rol 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 Microfone É minha caneta De free Faço Cada traço Eu tô de Vick Tá no pulso Passa nada Tipo o Cássio Passa tempo E passa tempo O tempo Muda as rimas Não É por isso Que eu tô anos À frente Desse exclusão Muda o tema O problema Pra mim Não é Cê sabe Que todo verso Que eu faço Nesse freestyle Cabe Eu sou um cara Que muda Quando cê perde a vez Não é trisílaba Nem multisílaba Que eu te fudi Em português Ei Você pode até tu na prova Mas só Comprova que nas provas Você é muito bom Repete Que eu sou MC Que sempre faz na hora Mas na escola Eu sempre fui timida Muito bem E teste Mota ele Mota ele Mota ele Mota ele Mota ele Me reprovou em português É ideia disposta Mas hoje Cê é bilíngue Fala português e bosta Por isso Tá pra trás Pelo visto Meu duta Se não é eficaz Quer falar de Johnny Walker Só dá em cima De mim na nova Só que agora Cê sabe que eu Cavo só cova Sabe por quê? Cê é moleque Então me diz Cadê o Daniels Que eu achei o Jack Pelo visto Meu mano O nível não se esvai Meu mano Hoje com certeza Tô te esplocando Pelo visto Meu truta Tomou pau pro Mariano E você não consegue Sabe no som Cê pode ser invicta Mas na vida Cê não é champion Terceiro 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 Se matem Mariano começa Todo mundo Calma pra cima Que vai ser muito louco Esse terceiro round Eu tenho certeza Absoluta Desse Eu tenho certeza Absoluta Disso Ah moleque Então vamos lá Quem quer terceiro round Tem muito louco Grita Sanker Sanker Ihhis Ihhhhh Ah Ah Woh 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 É nóis Dudu Valeu Tá de invicta e eu te ganho fácil Só que na rima merecia ser titular Eu sou o Cássio Aê, me autruca, cê sabe, com a mente sã Só que goleiro eu te quebro, eu sou o Oliver Kahn Mas eu só pego as que tem idade pra entrar no show Shop eu troco de pulseira igual troco de flow Você nem vi que tá no Jack nos planos Ô seu burro, se cê não sabe, eu tenho 15 anos Mariano faz as dobras O que cê vai é que a festa tem língua de sobra Ou seja, só tem língua de sogra Cê pega as mina nova Por isso que essa rua te cobra Não tem língua de sobra, a rima é louca Tem língua de sobra, é o que falam as másbocas Então é melhor cê saber por onde cê anda Que por onde cê caminha Ou tudo pode ser o bonde de escamba Cê falou bosta por ser concorrente Não é língua, mas cê tem que pensar quando tá com a língua nos dentes Meu truta, cê sabe que essa é a íngua É língua nos dentes, mariano que trava a língua Eu falo sem papas na língua, por isso tem clareza Se você não põe é melhor cê deixar sua língua presa Então, melhor cê ter ideia, adu A língua tá solta e a mente tá em cárcere privado Cê não ganha cara, propaga, não é cara Só que é língua presa, na rima você só caga Cara, aí meu mano vai vendo te esbara Cê não consegue paga, paga, repara Mas cê não paga É por isso que você é muito burro Eu te apago, tudo é tipo escuro Cebolinha desse lado ficou claro Eles querem fazer rap com alma Mas me chamaram de César Foda-se o Cebolinha eu faço é com água Vamos nessa batalha, família Tá maluco? Vamos lá Escolhe um e grita com força, hein rapaziada Barulho para cima do Mariano Dudu Mariano Dudu Mariano 2 a 1, certo família?